Mano, primeiro lugar, boa tarde. Seguinte, você veio por duas oportunidades para salvar o Cruzeiro de um possível descenso. E esse ano, qual a missão do Mano? Fazer o Cruzeiro fazer as pazes com as conquistas? É, falamos sobre isso hoje na apresentação, né? E os outros profissionais e o presidente se pronunciaram, e eu estava pensando sobre isso, que já havia dirigido o Cruzeiro duas oportunidades, e não havia iniciado nenhuma temporada. Essa é a primeira vez que vai acontecer. Não temos nenhuma dúvida que o Cruzeiro precisa voltar a conquistar Tito. E nós vamos nos preparar para isso, com a ambição de querer atingir a meta dentre as cinco competições que vamos jogar esse ano. Mano, a gente sabe aí, até agora, quatro contratações confirmadas, enfim. Qual o plantel que o Cruzeiro tem hoje, inclusive com essas quatro contratações? Você considera o time qualificado para voltar a essas conquistas, ou você ainda espera que o Cruzeiro se qualifique mais? O Cruzeiro já tinha, sem as quatro contratações, ao meu ver, um plantel qualificado para conquistar Tito. E nós pontualmente fomos buscar reforços naqueles lugares onde julgamos termos carência. Então, com base na análise daquilo que vi, daquilo que acompanhei de todos os jogos, da produção da equipe, penso que se nós apresentarmos um acréscimo nesses lugares, com característica um pouco diferente, às vezes, de jogadores, como, por exemplo, o caso de Thiago Neves, que tem uma característica diferente, bem diferente dos outros meios que temos, vai dando à equipe qualificação para estar entre os primeiros, que é o lugar onde as equipes grandes têm que estar. Você conquistar ou não conquistar, muitas vezes um detalhe decide, para um lado ou para o outro, uma competição. Mas só é possível o detalhe estar por nosso lado se nós estivermos entre os primeiros. É isso que o Cruzeiro tem por objetivo. Mano, com esse elenco que permanece, mais as contratações pontuais que foram feitas, para você, o Cruzeiro está fechado, está pronto para a temporada? Não, não existe grupo fechado, fechado, fechado no futebol. A gente pode ter uma ideia de iniciar o ano dessa maneira, foi isso que o presidente disse, que nós estávamos fechando o início da temporada. É assim. Agora precisamos ver como se comporta o grupo, que tipo de resposta vai dando em termos táticos, em termos das alterações que se faz, que se propõe como maneira de jogar. E aí depois você reavalia, logo ali na frente, com cautela, com calma, para saber que as coisas têm que ser feitas dessa maneira. Não tem por que o Cruzeiro ficar buscando quantidade, o Cruzeiro tem que buscar qualidade. Mano, olhando o calendário, o Cruzeiro tem 10 jogos em mais ou menos um mês, entre janeiro e fevereiro. Como é que você vê isso? Pode ser com ponto positivo para já encaixar a equipe, ou tem que ter uma necessidade de fazer alternâncias para também não ter um desgaste muito grande no início da temporada? Olha, também abordei isso com os jogadores na apresentação. Antigamente se dizia o seguinte, um grupo iniciava o ano, numa condição física mais abaixo, depois ele ia ganhando condicionamento, ganhando, chegava num ápice lá no meio ou em outubro, e depois começava a ter uma pequena queda. Hoje não é possível mais enxergar a preparação de uma equipe assim. Você precisa iniciar já com produção alta, precisa continuar com produção alta e precisa terminar com produção alta. Porque das cinco competições, quatro delas terminam em outubro, novembro e dezembro. E você não pode estar lá na hora da reta final, num decréscimo de produção. E como temos 10 jogos em 30 dias, também não podemos iniciar abaixo dos outros. É lógico que nesse período você precisa ter um pouco de cuidado em relação a revezar um pouco mais. Porque o período de recuperação ainda não é um período de recuperação satisfatória para uma equipe que não está tão bem preparada. Para ter o melhor a cada jogo, você precisa rodar um pouquinho mais. Mas isso só numa questão inicial. E você sabe o que eu penso sobre rodar, né? Rodar um pouquinho. Mano, tudo bem? Tudo bem. Queria falar com você sobre uma posição que geralmente é a que mais o torcedor quer saber nesse momento, no time. Você tem sorte. Você queria falar comigo e eu estou aqui. Que é sobre o ataque, especificamente o comando de ataque. Você finalizou o ano com o Rafael Sobbi fazendo aquela função ali. O Abla já jogou por ali também, é um jogador mais de referência. E o torcedor quer muito que o Marcelo Moreno volte ao time do Cruzeiro. E o presidente deixou claro que a proposta já está nas mãos do jogador. Eu queria que você... Duas coisas. A respeito do Moreno. É um jogador que te agrada e que realmente foi pedido por você? Ou é uma oportunidade de mercado? E a outra é qual é a sua ideia para essa posição do time? Jogar com esse homem de referência? Flutuar mais? O William com você já jogou assim também, né? Anteriormente. Como é que você tem de ideia assim no ataque? Bom, eu não terminei o ano. Terminar o ano é um pouco forte demais com o Rafael Sobbi. Eu joguei uma partida com o Rafael Sobbi. A última. Nas outras, revezamos, utilizamos mais Ávila, um pouco menos o William Bigode. Eu gosto que a equipe se resolva. Não tenho preferência por essa ou por outra maneira. É importante as pessoas entenderem, aquelas que gostam de futebol e o torcedor do Cruzeiro também, que a característica dos jogadores deixa bem claro como a equipe tem que jogar em prol deles, né? Com o Ávila à frente, nós precisamos levar a bola para ele definir, porque ele essencialmente é um definidor. Isso tem um preço, né? Nós sempre temos um homem presente na área, sempre que a bola passar por aí ou estiver próximo daí, nós temos uma possibilidade muito boa de conclusão. Mas, precisa ficar claro que temos que levar a bola lá. Com os outros dois jogadores, tanto o William Bigode quanto o Sobbi, você tem mais movimentação e, consequentemente, a participação deles mais na construção da jogada. E, em prejuízo, às vezes, construímos a jogada e não temos uma presença tão forte para definir. Então, são essas as escolhas de um técnico, né? E eu sempre vou tentar escolher o melhor para o momento da equipe. Às vezes, a equipe precisa mais de quem ajuda a construir, porque não está conseguindo levar a bola lá. Às vezes, a bola está chegando com bastante volume, então nós precisamos de um definidor mais. E é preciso ter as duas características, porque, às vezes, uma só não basta. E eu estou satisfeito com os jogadores que tenho no plantel e vamos trabalhar com eles. Uma outra questão é em relação às laterais. Antes de chegarem os contratados, veio o Diogo Barbosa. Você pediu, chegou até a gente de informação, o retorno do Fabiano, mas a negociação com o Palmeiras esfriou, mas não acabou. Em relação às laterais, o Cruzeiro aposta muito no Mike, novamente, que há dois anos não mostram aquele futebol que a gente sabe que ele tem oportunidade ou ele tem capacidade de render. Você também está apostando muito nesse garoto, e o Diogo Barbosa é o nome que vai assumir a esquerda, já que chegou agora? O Diogo é um jogador que entendemos que tem característica para preencher aquilo que eu gosto de um lateral. tem bom passe, tem boa passagem e tem bom acabamento de jogada, o que eu considero primordial para o lateral hoje. Porque se usa muito o lateral para fazer a jogada de flanco no futebol brasileiro, e é importante que ele chegue lá e construa algo importante para a equipe. E a gente estava carecendo disso, de um bom acabamento. Podemos melhorar Edmar, que está no segundo ano, tinha chegado na metade do ano aqui. Podemos melhorar Brian, que é um menino que chegou do América e que também vai para a sua segunda temporada no Cruzeiro. Isso faz parte da maturação dos jogadores. Você não pode, por qualquer dificuldade, abandonar um, porque aí você traz outro e pode ter as mesmas dificuldades com eles. O fato de chegar um novo jogador não quer dizer que vamos abandonar os outros jogadores que estão no plantel. Pela direita, sim, temos expectativa com o Mike. Não que ele volte a jogar o grande futebol que não vem jogando, que ele volte a jogar. Essa é a parte primeira que nós estamos trabalhando. Encerramos o ano com uma boa expectativa. Estamos retomando o ano aí com o Mike no grupo, treinando normalmente, o que é o primeiro passo para a gente criar a expectativa dele voltar a ser um jogador com tudo aquilo que a gente viu aí no Cruzeiro. Vocês muito mais do que eu, de perto, nos 2013 e 2014. Mano, o próprio Paulo falou de tantos nomes, a gente percebe que ainda há indefinições nos bastidores trabalhando com possíveis contratações. Marcelo Moreno pode chegar. Ao mesmo tempo, o próprio ABI, lá numa rádio argentina, já disse que se vier uma proposta da China, que ele não é idiota, que ele vai embora. Sendo que a janela chinesa só se fecha no fim de fevereiro. Até que ponto essa indefinição te atrapalha? Porque você mesmo acabou de falar que não gosta de mexer muito no time, mexer um pouquinho. Não temos muitas indefinições, né? Porque no futebol não se trabalha com o si. Se trabalha com a realidade atual. A realidade atual se apresentou hoje à tarde, às 15 horas, e nós vamos treinar os jogadores que estão aí. Eu tenho certeza que 99% deles fará parte da temporada do Cruzeiro. É isso que nós podemos garantir para o torcedor. Mano, quando foi sair para dezembro, eu até brinquei com você, você tinha deixado uma lista de reforço, você disse que não gosta de lista e que geralmente ela não é cumprida a risca. Mas a atuação da diretoria no mercado com essas contratações, o que você pode falar? Te deixou muito satisfeito? O grupo ficou ainda mais forte? O que você pode falar a respeito disso? Me deixou muito satisfeito. Eu acho que o nosso grupo ficou mais forte. E a gente conseguiu trazer jogadores importantes para uma ideia de jogo, de qualidade como eu gosto, de um Cruzeiro que possa propor o jogo na maioria dos jogos, só não vai propor quando eu não conseguir, mas tem uma ideia de propor. E para isso você tem que ter boa saída de bola desde o primeiro estágio de construção. Esse termo agora vocês vão ouvir muito, já que o Roger veio dirigir o Atlético, agora vamos estar todos falando uma língua muito parecida. É o Chess. Não, não é o Chess, isso é português. Na verdadeira concepção da cultura. Precisa ter boa passagem, bom acabamento de construção de jogada. Então, nós vamos ter jogador para isso. E a gente não precisa, eu disse que nós temos que construir uma equipe vencedora novamente, e nem sempre você consegue construir no primeiro ano, mas você acrescenta um pouco no primeiro, depois você acrescenta mais um pouco no segundo, você tem uma equipe para lutar por todas as competições. Então, eu acho que esse é o caminho do Cruzeiro. Essa é a realidade do futebol como um todo. E eu acredito muito em ambiente de trabalho. Para você ter um bom ambiente de trabalho, você tem que ter capacidade de honrar todos os seus compromissos. E para honrar todos os compromissos hoje, com a crise atual do país, com as dificuldades que os clubes atravessam, a gente tem que fazer as coisas como o Cruzeiro está fazendo, eu acredito nisso. E essa é a ideia que nós defendemos, eu tenho certeza que nós vamos estar muito fortes assim. E aí E aí